Obrigada por me salvar, Edu. Não imagina, Mirella. Eu percebi que a situação estava tensa. Mas enfim, relaxa agora que está tudo bem. Eu estou muito constrangida com essa situação. Mas eu não estou preparada para contar para a Celina. E acho que ela também não está preparada para saber de tudo. Bom, filho, está ficando tarde. Eu vou ter que ir embora. Então, mãe, eu vou começar a tocar nosso plano. Se prepara. Ai, meu Deus, filho. Mãe, confia em mim. A gente vai fazer dar certo. Tá bom? Tá. Entendeu agora por que o clima ficou tenso? Quer dizer que a Mirella é a mulher da sua ex-mulher? Eu acho que está na hora de contar, mas a Mirella não quer. Se ela não quer, é melhor você respeitar. Lucas, eu não sou mais adolescente para namorar escondido. Eu não devo nada a ninguém, muito menos para a Celina. Caramba, meu Deus. Mirella, eu vou contar para a Celina sobre a gente. Acho que está na horária. Acho que está na horária.